Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso papo aqui sobre como despertar o mindset ágil em crianças. Vamos lá. Então, para começar, eu queria me apresentar. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou do Rio de Janeiro e aqui tem alguma das minhas credenciais. Eu sou Country Manager do Code Club Brasil, também sou Agile Master na Gazeus Games, que é uma empresa de jogos mobile lá do Rio. Eu gosto de jogar Overwatch e Diablo, um Blizzard fã. E também já fui desenvolvedor, também já trabalhei como designer, toco guitarra de diversão, tenho um projeto de banda e curto Marvel. Então, essas são as minhas referências. Bom, para a gente começar o nosso papo aqui, primeiro a gente vai começar a fazer algumas reflexões. Então, a primeira é, quem nunca, em algum momento, quis ter um poder de ter uma teca Ctrl-Z na sua vida. Tipo, poder desfazer alguma coisa que você fez. Né? Toda vez que a gente pensa nisso, a gente fala assim, cara, seria massa, né? Poder, tipo, fiz uma merda, vou dar uma consertada aqui. Mas, não existe, né? Essa tecla Ctrl-Z. Mas seria muito bom se ela existisse, porque a gente conseguia desfazer algumas merdas que a humanidade fez. Tipo, essa ou, mais recentemente, essa. Então, mas essa tecla não existe. E, como ela não existe, a gente começa a olhar para o nosso momento atual e a gente percebe que a gente, independente desses problemas e essa bad trip que a gente começa, que eu começo aqui, a gente começa, eu queria que a gente se colocasse no momento de uma reflexão de que a gente está vivendo uma revolução e essa revolução se chama Revolução Digital. É muito curioso, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não percebe que as coisas estão mudando e as coisas estão mudando muito rápido. Então, não muito tempo atrás, a gente pedia, via a TV de uma forma diferente. Não muito tempo atrás, também, a gente pedia, andava pela cidade de forma diferente. Dessa forma ou dessa forma. E a gente também pedia comida de jeito diferente. Então, todas essas coisas foram introduzidas na nossa vida, muito recentemente, de uma forma quase abrupta, né, desses, que o pessoal chama, galera de startup gosta de chamar de unicórnio, né. Então, essas empresas que elas vieram e vieram quebrando tudo e mudando maneira como o comportamento das pessoas. Hoje em dia, às vezes, que você está em casa, você não consegue, não tem a comida, você esqueceu de tirar a comida do freezer, você não pensa nem duas vezes, eu vou pedir o iFood. Então, é... E tudo você faz isso de um aparelhinho que fica no seu bolso, que é esse aí, e aí tem vários formatos diferentes, vários sabores, né. Que ele tem mais tecnologia do que aquela navezinha que pousou na Lua, a Apolo 11. Então, a gente carrega poder de processamento poderosíssimo no bolso e a gente nem percebe isso. Isso daí é tudo fruto daquela revolução que a gente estava falando lá, que eu comecei falando. E aí, como a gente está no olho do furacão, a gente não percebe que o futuro é agora. E aí, aquele filme que parecia só ficção, na verdade, ele passa a se tornar realidade. E aí, o nosso tenizinho lá que amarra sozinho, ele já existe. E a Nike vende ele lá na internet. Então, aliás, a internet é uma grande revolução, né. Bom, mas a gente, quando a gente fala de revolução, a gente esquece de uma coisa. Que a revolução tem evolução na entranha dela. No cerne da revolução tem a evolução. Aí você pode pensar se vai ser evolução para frente, ou se vai ser uma coisa que vai para um lado meio enviesado, né. Isso cabe muito a gente. Como a gente viu lá no início da apresentação, nem sempre as decisões são boas, né. Nem sempre a maneira como a gente lida com as paradas é uma maneira legal. E aí, eu vou precisar contar agora duas historinhas. Primeiro dessa, o Manifesto Ásia. No ano 2000, estava rolando uma... A galera que... Tem alguém dev aqui? Deves? Tem dev aqui. Lá no ano 2000, estava rolando uma conferência de líderes de comunidade, tal qual a Campus Party, né. Não exatamente como a Campus Party, mas era um meetup, vamos chamar assim, um meetup de líderes de comunidade, da comunidade de XP, que é Streaming Programming, né. Que é uma técnica de você codar e desenvolver de uma forma mais leve. Os caras estavam incomodados com a maneira como que os projetos estavam sendo desenvolvidos, ou a maneira como que está sendo a governança desses projetos. Eles estavam incomodados. E aí, 17 coroinhas lá, os camaradas lá, 17 daqueles caras, eles se juntaram e falaram assim, cara, a gente precisa discutir mais isso. Na época, eles chamavam de metodologias leves. Era metodologia que elas fugiam do padrão de você implementar ou desenvolver um projeto seguindo a escadinha. Faz o designer, faz alguma coisa, passa para o time de desenvolvimento, que passa para o time de qualidade, que aí vai para o usuário final. Mas você sabe, e aí tem um cronograma que vai regendo tudo aquilo ali, e um cara que fica com o chicotezinho de chibata de fibra ótica lá, fala assim, bora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Que era o gerentão de projetos. E aí, os caras estavam incomodados, porque muitos dos projetos, assim, ou a equipe de desenvolvimento sempre quebrava o prazo, ou alguma outra parte quebrava o prazo, ou alguma outra coisa acontecia que o prazo não era cumprido, ou o custo não era suficiente, ou quando o cara pedia, o cliente pedia uma parada. E aí, lá no finalzão, quando acontecia o projeto, quando ele ia ser integrado para o cliente final, o cliente já queria outra coisa. Porque passou tanto tempo, seis meses de projeto, um ano de projeto, dois anos de projeto. Que aí o cara ia mudar de ideia, a gente muda de ideia o tempo todo. É normal a gente mudar de ideia. E aí não era diferente com os projetos, nem com os clientes. Aliás, isso é muito comum. E aí os caras falam assim, pô, beleza, a gente precisa de metodologias leves. O XP já era um pouco resposta para isso. E aí eles pegaram e se reuniram para poder falar assim, tá, beleza, o que a gente realmente quer? E aí eles escreveram um documento que, desde o princípio, ele se propôs a ser simples, na sua essência, na maneira como é escrito, o que tem dentro dele, que foi o manifesto ágil. E aí o manifesto ágil tem duas partes. A primeira parte são os valores. E aí eu não vou ficar detalhando muito eles aqui, mas são quatro. Primeiro que fala sobre os indivíduos. Segundo que fala sobre a maneira como que você desenvolve as coisas. O terceiro, como que você... a importância de você ter comunicação frequente ou ininterrupta ali para você poder pegar feedback o mais rápido possível para você poder ser rápido para poder mudar. E o terceiro é exatamente as mudanças, você aceitar as mudanças. Porque, na maneira antiga, o cara escrevia lá o documento de requisito, levantamento de requisito, e aquilo ali nunca mais poderia ser mexido. Aí, dessa forma daqui, a gente pode ficar mexendo nele o tempo todo. Ele é vivo. Até o final, ele é vivo. E aí a gente entrega para o cliente lá no final uma coisa que está muito mais alinhada com o que o cara realmente precisa. Não só o que ele quis lá no início. Então, são os quatro valores e doze princípios. Aí esses aí são doze. Um dos que eu mais gosto é isso. Mantenha a simplicidade. Porque ser simples é muito difícil. É muito difícil ser simples. A gente pode pegar e falar assim, pô, vamos fazer um negócio simples. Aí, junta três, já vira uma ideia bizarra. Aí o cara já quer fazer um monte de coisa, colocar o API não sei das quantas, o framework não sei das quantas, e aí a tecnologia mais e mais nova, usar o IDE beta. E aí o cara, assim, porque a gente quer mudança, cara. A gente é natural da gente, a gente quer mudança. A gente quer melhorar, a gente quer melhorar, a gente quer melhorar. Mas, às vezes, a gente não sabe como. E aí a gente se atropela um pouco. E aí manter-se simples é muito difícil. E aí é um dos princípios da agilidade. E ela não fala só sobre isso, não. Ela é muito mais profunda. Ela diz que simplicidade é a arte de você deixar de fazer um trabalho que não precisa ser feito. E aí é filosófico o negócio, sabe? Porque você precisa ficar sempre olhando para aquele requisito que foi feito e ficar pensando, o que realmente é necessário, o que não é necessário. E limpando, e limpando, e limpando. Não tem medo de limpar. Outro que eu acho muito importante também que são os times auto-organizáveis, auto-gerenciáveis, que é a maneira de você dar autonomia para as pessoas fazerem o que elas acham que é importante e você deixar elas fazerem. E confiar no trabalho. Confiança também é uma coisa que a gente escorrega bastante. É muito difícil, ou é muito fácil, da gente não confiar e a gente tem a ilusão de controle de que a gente está micro-gerenciando ou mandando o cara fazer exatamente aquele próximo passo, que é a melhor maneira de você dar o próximo passo. Às vezes, o cara que está ali no chão de fábrica, como a gente chama, ou enfiado com a cara no código ali, o cara sabe qual é a melhor maneira de abordar aquele problema, responder aquela hipótese. E aí, às vezes, você não tem uma ideia. Ele está com uma ideia tão clara. Às vezes, você tem uma ideia assim... Porque quem está de fora, entre aspas, o gestor de projeto, o cara que está ali comandando aquele time ali, às vezes, ele pode não ter tanta noção do detalhe. E aí, a galera do desenvolvimento tem essa noção. E, quando eu falo em desenvolvimento, não é só o desenvolvedor. É o desenvolvedor e é todo mundo que está envolvido no desenvolvimento do projeto. Desenvolvedor, designer, QA, todo mundo que está desenvolvido ali. E o UX, pode chamar o que você quiser. Todo mundo está ali. Aquilo ali é o time de desenvolvimento. Bom, enfim, esses são os princípios. Para quem não conhecia, são esses. Bom, e aí, todas essas... esses dois pontos, né? Os valores e os princípios do manifesto ágio que aqueles 17 carinhas fizeram lá em 2000, eles promoveram ou promovem até hoje, né? Esse ano, faz 18 anos que o manifesto ágio foi escrito, publicado, eles propõem uma mudança de mindset. a maneira como que você pensa nas coisas. Porque isso muda, né? E aí, tipo assim, a gente precisa mudar. Não tem como mais ficar fazendo. Antigamente, se você for olhar, se para antigamente já funcionava meio mais ou menos a maneira como que a gente geria ou desenvolvia projetos, hoje funciona bem menos. Porque, cara, aquelas empresas ali que eu falei antes, da maneira... as disruptivas, elas não nascem sobre um mindset engessado, sobre uma maneira de um jeito, de um requisito que você escreve e nunca mais pode mudar. Aliás, eles vão pivotando várias ideias ou desistindo de ideias ao longo do caminho várias vezes, várias vezes, até achar a maneira certa de responder o problema e gerar o máximo de valor, tanto para quem está colocando o dinheiro aqui e aquilo ali, quanto para quem vai colocar o dinheiro, que é o cliente, né? Então, tipo, tem que estar gerando valor para os dois lados. O cliente tem que gostar e o cara lá que está investindo tem que gostar também, porque ele quer aquele... o dinheiro que ele investiu de volta. Então, a mudança de mindset era muito importante. E aí, chegamos à segunda história. Em 2014, um grupo de meninas, na verdade, duas meninas, elas estavam num pub em Londres e elas estavam conversando e estavam refletindo sobre a maneira como que as crianças inglesas estavam aprendendo informática. Isso por quê? Porque elas estavam com muita dificuldade de uma designer e outra desenvolvedora. E elas estavam com muita dificuldade de conseguir gente para trabalhar com elas na empresa que elas estavam trabalhando. e elas falaram assim, cara, mas por que tantas crianças desistem, tantas pessoas desistem da faculdade de formato? Será que não é tão importante? Outras pessoas não entram na faculdade de tecnologia. Será que é tão desinteressante assim? E parece que não, porque quando você mostra um filme de ficção científica ou alguma coisa assim, as pessoas curtem, né? Acham super maneiro e tal, mas tipo, pô, fantástico, o cara fazer um robô e tal. E elas ficaram se perguntando assim, pô, por que as pessoas não estão se interessando por isso? E aí elas chegaram no ponto de que, será que a gente está ensinando de uma maneira legal para as crianças a tecnologia, tá? Tipo assim, dando os primeiros praços para aquelas crianças, a oportunidade dela interagir com aquilo de uma forma legal? Aí talvez não, porque quando elas começaram a fazer a pesquisa, elas perceberam que boa parte das crianças nos colégios tinham aula de informática. Lá, em Londres, muitos colégios têm laboratório de informática. E aí elas perceberam que nesses laboratórios, boa parte das aulas eram baseadas em ensinar programas. Então elas aprendiam a mexer no Word, no Excel, no Windows, a mexer na internet, né? Coisas que elas poderiam, por exemplo, aprender no YouTube hoje em dia, né? E aí, tipo, elas ficavam assim, cara, mas e a parte criativa? Né? E, tipo assim, e a parte legal da informática, né? Que é você criar coisas usando o computador. Usar o computador como uma ferramenta de criação. Não só como uma ferramenta que você consome coisas. Você criar coisas usando o computador. e aí elas começaram a ter uma brilhante ideia. Que era, tipo, cara, e se a gente colocar do lado de uma criança um desenvolvedor? E se a gente colocar na mão desse desenvolvedor, que, obviamente, não tem experiência pedagógica, um manual ou um tutorial, que é algo que ele está muito acostumado no dia a dia dele, um tutorial de como ensinar essa criança? Se a gente fizer isso? E se a gente fizer essa brilhante ideia? O que que vai acontecer? Bom, acontece que elas desenvolveram os materiais, né? Várias lições para fazer essa introdução. Tutoriais mesmo, passo a passo. Faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa. E colocou o desenvolvedor desenvolvedores e agora a gente nem precisava mais ser desenvolvedor, porque, como o tutorial era tão simples, você não precisava nem saber programação para colocar, para ensinar ou orientar a criança a aprender a programar. E aí, ficou mais ou menos assim. Um local, um voluntário, que não necessariamente precisa saber programar, as crianças, materiais, e isso daí se tornou o que a gente chama de Code Club. Essa é a fórmula mágica, que aquelas duas meninas, a Cléa e a Linda, elas criaram no início de 2014. E aí, o resultado disso ficou assim. Todos esses clubes são aqui do Brasil. Hoje aqui, a gente tem, no Brasil, já tem fundados, desde 2014, mais de 500 clubes. A gente só trabalha com mão de obra voluntária. A gente não cobra nada da criança, nem do voluntário, nem da escola, nem do espaço, nada. A gente não cobra nada. A gente só fornece o material para eles, para dar oportunidade à criança ser criativa usando o computador. E não só utilizar o computador como uma maneira de um programa que alguém desenvolveu. Dá a oportunidade dela explorar esse mundo. Que quem é dev é que sabe que cada desenvolvedor tem o superpoder de criar o mundo próprio dele. As próprias classes, os próprios métodos, seus paradigmas de programação, tudo isso. Esse poder que você tem na mão de criar o seu mundo, você dá esse mesmo poder para a criança. E ela, da maneira dela, vai criando esse poder também. Vai criando essas coisas também, os seus mundinhos. Bom, mas o X da questão do CodeClub não é só aprender ou ensinar a programação. O X da questão do CodeClub ou de você ensinar uma criança a programar é você permitir que ela esteja em contato com o pensamento computacional. Que é a maneira como é o jeito de você ensinar um computador a fazer coisas. Né? Então, tipo, da mesma forma que a gente aprende coisas, o computador precisa aprender. e o computador tem uma maneira própria de aprender coisas. E aí, ele precisa ser todo estruturado. E aí, você utiliza o pensamento computacional, você precisa ter formatado na tua cabeça o pensamento computacional para você conseguir ensinar o computador, senão isso não funciona. E aí, ele, basicamente, é dividido em três etapas, né? Em três etapas, que é a abstração, automação e análise. Então, toda vez que você vai fazer, desenvolver um programa ou qualquer coisa assim, ou vai resolver uma solução, vai responder uma hipótese utilizando o código, você passa por isso. Quem está no dia a dia, ou aprendeu a autodidata, programar, a gente nem percebe que está respondendo tudo aquilo ali. Tipo, meio que parece que é natural. Mas, na verdade, você vai passando por essas partes. pegar um problema grande, dividir em pedaços, e aí, depois, você ir identificando os padrões, juntando eles, e, a partir de análise, ir respondendo cada hipótese ali. Ah, eu tenho a hipótese de que, se eu criar essa função aqui, eu vou conseguir responder essa coisa aqui, essa classe aqui, vai responder essa outra parada aqui. Bom, e o pensamento computacional, ele fornece para quem está exercitando ele, algumas habilidades, né? Habilidade de melhorar a tomada de decisão, melhorar a priorização, melhorar a maneira que você decompõe os problemas, e por aí vai. E, quando você desenvolve mindset ágil, você praticamente desenvolve as mesmas coisas. para você poder fazer aquela virada de mindset que os coroinhas lá, os 17 coroinhas, na primavera de 2000, fizeram e escreveram o manifesto ágil, você precisa que isso tudo esteja também desenvolvido, porque uma coisa depende da outra. Então, é, aí aqui a gente tem o, o depara, né? E aí, como que a gente faz, ou como que tudo isso acontece no CodeClub, né? Está falando muito de teoria aí, né, Felipe? Mas, aí, prática, né? Bom, na prática, opa, na prática acontece assim, a gente, nos CodeClubs, a gente trabalha com o Pair Programming, uma prática que é super fundamentada e foi formatada lá no XP, no Extreme Programming, é uma técnica ágil. E aí, por que que é bom? Porque a gente estimula o trabalho em equipe. É fundamental, você não desenvolve nada sozinho. A maioria dos projetos massa que você vai fazer, você vai fazer com alguém. E aí, isso é muito importante que a criança se acostume a fazer alguma coisa com alguém, ela não trabalhar nunca sozinha. E também, além do que, quando você faz o Pair Programming, você troca muita informação ali. E aí, o cara que está do seu lado, ele fica meio que refatorando o seu Code enquanto você está fazendo ali em tempo real. Pô, faz isso aqui, não faz isso aqui, usa essa parada aqui e tal. Então, tipo, é muito legal essa técnica. Outra coisa, como a gente, as nossas lições são passo a passo, a gente vai devagarzinho dando a ela a percepção de progresso. porque cada passo ela vai entregando algo, micro, mais algo, da mesma forma como a gente entrega os projetos. Ou, a proposta de entregar projetos, entregar coisas pequenas, coisas que funcionam, né? Que é o que é chamado de Baby Steps, né? Então, você vai entregando devagarzinho, vai dando para ela. A cada etapa daqui e dali, o joguinho dela está funcionando, né? Ela começa fazendo um joguinho, ela vai fazer o joguinho funcionar. A nave já voa, aí daqui a pouco o macaquinho já sai da nave, aí quando clica no macaquinho, o macaquinho já faz outra coisa. E aí você vai criando devagarzinho, vai mostrando para ela que a cada passo é uma conquista, a cada passo é uma conquista. E, obviamente, no meio tem várias frustrações, que aí você vai ensinando a resiliência, né? Porque nem sempre o código funciona de prima. Na verdade, nunca funciona. Quando funciona de prima, você fala, puta, tem alguma coisa errada, mano. Está concordando muito. Bom, isso também ajuda a ter pensamento sistêmico, né? Que é tipo assim, você encadear etapas para você conseguir um objetivo maior. Bom, e aí, toda vez que a gente finaliza uma etapa, a gente sugere sugere que ela salve o projeto. Por quê? É aquele comite que você precisa dar no final do seu dia ou antes de sair para o almoço para você poder garantir que o seu trabalho está sendo entregue e guardado em algum lugar. E aí, como a lição lá está sendo desenvolvida devagarzinho e na etapa do salve, o projeto está funcionando, está rodando lá. Então, está tudo bem. A gente está, ó, mindset ágil, executando ali e aí a criança está fazendo ali e a parada está andando. A gente está incrementalmente melhorando o software dela ali. Bom, e aí, o objetivo é sempre entregar algo. Então, o projeto ele vai sempre evoluindo. E, como, e aí, algumas pessoas podem ficar pensando, pô, Felipe, mas aí, pô, o negócio fica lá, só passo a passo e tal, o cara não tem criatividade. Aí, na verdade, aí a gente tem algumas partes da nossa lição, que são os bloquinhos azuis, que são o bloco desafio. Se toda lição é um grande passo a passo, o desafio é a parte que não tem resposta. E aí, é um grande barato porque, assim, tem muitos voluntários que eles não são devs. E aí, eles estão aprendendo programação ou tendo contato com programação ali junto com a criança. E aí, na hora que rola o desafio, é a hora que eles sentam lá e falam assim, beleza, vamos resolver essa parada aí. Como que a gente faz para fazer tal coisa? E aí, ficam os dois ali fazendo o pair programming, às vezes, três, né? O voluntário e umas duas crianças tentando resolver aquele problema ali. Então, como que a gente faz? Usando as referências que a gente tinha antes, como que a gente faz para poder resolver essa parada aqui? e a gente tem o passo azul, mas tem o passo que não é o azul, que é o passo da criança, né? Que volta e meia, uma quer colocar um paupótamo que voa, né? Alguma coisa assim, um negócio muito doido e aí você tem que... Aí você, ao invés de você, diferente do microgerenciar ou, tipo, ficar tolindo ela, fala assim, cara, beleza, vamos fazer, vamos resolver essa parada aí, vamos ver como que a gente faz para poder a parada fazer isso que você está querendo aí. Então, a gente vamos desenvolver junto. E aí é sempre legal você fazer um coach, Tipo, você vai meio que dando perguntas para ela para ver se ela responde alguma coisa, para ver como que ela vai responder para ir estimulando cada vez mais essa criatividade. E aí mostrando para ela que o computador não é só para você poder, tipo, responder perguntas, mas também para você poder criar coisas ali em cima. E aí no centro de tudo isso, como o voluntário, como na parte do desafio que o voluntário tem um papel fundamental, o voluntário também é o nosso facilitador, né? Se a gente tivesse um papel, a gente chamaria ele do Agile Master ou Scrum Master, você pode chamar do que você quiser. E aí a gente tem como, a gente não tem um manifesto, o Code Club, mas aí eu fiz uma modificação de um item do nosso manifesto ágil, que aí passa a dizer que a nossa maior prioridade é satisfazer crianças através de entrega contínua adiantada de sorrisos. E aí, essa é a galera que dá uma força para a gente, de várias formas diferentes, e é isso. Obrigado. Perguntas? Oi, boa noite. Eu queria saber onde, você falou das duas meninas que publicaram um artigo em Londres em 2014, se não me engano, elas publicaram na forma de um artigo ou foi um blog? como eu posso encontrar esse? A publicação original? É. Ela, foi quando elas publicaram o site do Code Club. Quando elas publicaram o site do Code Club, que já, até já mudou, o primeiro site publicado, que foi até no GitHub, que elas publicaram, foi nessa época. Foi quando elas publicaram o projeto a primeira vez. Obrigado. mas tem um site brasileiro, você pode entrar lá, está tudo em português. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um grande passo para a educação. Obrigado. quem assistiu a palestra da Joana Félix, acho que essa aí está muito condizente a esse caminho de fazer essas mudanças. E a minha pergunta é em relação a como fazer parceria com vocês, como que funciona isso. Você comentou de basta ter o lugar, basta ter os voluntários, que vocês entram com essa parte dos exercícios. Eu queria saber como que funciona. hoje a gente funciona da seguinte forma. Normalmente as pessoas interessadas entram em contato com a gente através do nosso site. Lá tem um canalzinho no WhatsApp. O site já tem bastante informação. Tem uma página lá que se chama Como Criar Seu Clube. E aí tem lá tudo o que você precisa, que é no caso um espaço, ter um laboratório de computadores. Não precisa nem ser um laboratório, computadores, um espaço, que seja seguro para a criança. A gente lá também tem um lugarzinho que é o link que tem um cadastro de voluntários, que aí é só para a gente ter noção de quantos voluntários estão entrando para a nossa base. E tem um outro link que faz o cadastro de clube. O Code Club é uma organização internacional. A gente tem, é como se a gente fosse uma filial brasileira. Todos os clubes eles são cadastrados, registrados na base internacional. Então por isso são links diferentes, não tem um link de voluntários, é o mesmo do clube. E aí faz assim. Normalmente as pessoas entram em contato comigo, boa parte da... Na verdade hoje a gente tem um canal do WhatsApp, as pessoas mandam lá, e aí as pessoas vão mais específicas nas dúvidas. Eu tenho um lugar assim, assim, assado, quero fazer tal coisa, como que eu faço? Aí a gente... Aí assim, às vezes nem sou eu, às vezes tem outros voluntários que vai orientando a parte de outras experiências. Eu acho que assim, o lance de ser comunidade, esse que é a parada mais legal, porque você vai falando, as pessoas vão trocando experiências ali. E aí o... E aí às vezes assim, pô, eu estou tentando montar um clube e eu quero fazer parceria com a prefeitura da minha cidade. Aí tem um outro cara que, pô, já fiz essa parada, pô, fiz uma apresentação, aí manda e tal, aí troca as informações, isso que é o mais legal, assim, então, é mais ou menos isso. No nosso site tem lá na parte de baixo, tem um link para o grupo, aí é só entrar lá, mandar as perguntas e aí a gente vai ajudando no detalhe lá. Mais perguntas? Bom, aí tem os contatos aí para quem quiser. O meu contato é só trocar contato para a Felipe. É Felipe, é RobocodeClub. Beleza, galera? Muito obrigado aí a todos que participaram. Obrigado. 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 ' Obrigado.